Posso relacionar o trabalho como psicóloga com religião? Os conselhos de psicologia reconhecem a importância da religiosidade e da espiritualidade na constituição de subjetividades. No entanto, as psicólogas e os psicólogos precisam ter cautela para que seus conhecimentos não se confundam com os da religião. No caso de uma mesma pessoa exercer dois tipos de atividades, por exemplo, atividade como psicóloga ou psicólogo e como líder religiosa ou terapeuta com base em práticas religiosas, é fundamental que as práticas não estejam associadas e não se confundam. A psicóloga e o psicólogo não devem induzir convicções religiosas e sim respeitar as crenças de quem procura por atendimento psicológico profissional. A laicidade, a ética e o respeito aos direitos humanos estão na base da prática da psicologia, assim como devem ser considerados nas divulgações e publicidades relacionadas à atividade profissional. Para saber mais sobre esse assunto, acesse a nota técnica Psicologia, Religião e Espiritualidade do Conselho Federal de Psicologia.